Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. O telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV, imagens de M. John no Muro, local de bastante movimento que necessita da presença do poder público para que dê condições dignas a esses moradores de rua. Firmativo, Marconi. Realmente essa questão que envolve os moradores de rua preocupa todos nós, preocupa empresas, preocupa o poder público, mas nada foi feito. Nós temos atitudes paliativas, como dar alimentação, agasalhos, mas nós sabemos que essas atitudes não vão mudar a realidade dessas pessoas, desses homens e mulheres. Então é necessário que todos nós nos unamos e mudemos também a situação desses homens e mulheres que estão a perambular, a vagar por nossas ruas, por nossas avenidas e que são pessoas que tiveram problemas no passado e acabaram se entregando, né, de alguma forma, mas que precisam de uma segunda chance. M. John no Muro, então coloque, além dos moradores de rua, outras pessoas que passam no local a fim de que possa retratar a realidade. Afirmativo, Marconi. M. John no Muro, que a gente pede uma ajuda, uma força, seu carinho e a sua ajuda. M. John no Muro, M. John no Muro, gostaria de fazer uma apelação ao poder público que viesse interagir e poder fazer alguma coisa para essas pessoas, entendeu? M. John no Muro, procurar ajudá-las, porque elas são seres humanos e poderiam ter a atenção no palco. M. John no Muro, queremos a próxima. M. John no Muro, muito obrigado. M. John no Muro, M. John no Muro, M. John no Muro, em primeiro lugar é um prazer estar na Nova TV. M. John no Muro, quero inclusive encaminhar um grande abraço ao vereador Marcos Medeiro, um grande amigo, parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito como vereadores e à frente da Nova TV, trazer informações à população de Nova Friburgo em tempo real. M. John no Muro, é uma situação nacional, são seres humanos e que nós, enquanto friburguense, enquanto pessoas públicas, nós precisamos dar esse atendimento, precisamos trabalhar junto para que possamos reverter essa situação. M. John no Muro, meu nome é Ulisses Stabila, eu sou jornalista, Bom, e sobre a questão dos moradores de rua, eu acredito que tem que ser feito um trabalho de base. Eu acredito na educação como transformadora de um país, como transformadora da nação. Então eu acho que o investimento na educação é uma educação de qualidade e um povo mais consciente dos seus direitos, mais politizados, porque é uma situação que abrange muitas coisas, não é só uma condição social, é uma condição do país. Olha, eu acho que muitos moradores de rua de Nova Friburgo são de outras cidades. Teria que ver a assistente social ver aonde é essas pessoas, buscar um trabalho, fazer um trabalho e tentar levar de volta essas pessoas para os seres de suas famílias. O de Nova Friburgo é o Nova Friburgo que tome cota, que cuide, que resolva. Mas as outras cidades que chegam aqui e colocam seus moradores de rua aqui, elas têm que resolver e têm que ser cobradas disso. Meu nome é Zanei, e quanto ao problema dos moradores de rua, eu acho que tudo deveria ter um local, né, onde recolheria essas pessoas pelo menos por um tempo para dar algum tipo de assistência e também que tivesse um trabalho conjunto para passar algum tipo de profissão, uma coisa que eles possam fazer também para recomeçar a vida e não voltar, não mexe a rua. Música Meu nome é Maurício Marques, eu sou radialista, atualmente trabalho na Rádio Caledônia. Eu acho que, com relação aos moradores de rua, o poder público poderia olhar mais para a questão de assistência social, vai olhar mais para o lado de ajuda mesmo, de abrigo, educação, alimentação. Eu vejo que muitos moradores de rua, principalmente no centro de Nova Friburgo, na praça de Nova Friburgo, o público poderia dar mais uma atenção para esse povo que se encontra ali no centro, na praça. Existem formas para isso, né? Agora, não sei de como pode ser feito isso exatamente, mas que há como fazer sim. Música Meu nome é Peter. Sobre os pedintes de rua, os mendigos, esse povo está muito abandonado, precisando um pouquinho de atenção no poder público, para que ele possa poder ter um mínimo de dignidade possível. Afinal de contas, eles também são cidadãos, eles precisam de um pouco mais de carinho e atenção no poder público, e não ficar tão abandonado, jogado e feiando na nossa cidade. Meu nome é Cláudia Carvalho, eu trabalho no Conselho Tutelar. Apesar de lidar com crianças e adolescentes, eu também me comovo com a situação dos mendigos de rua. Eu considero moradores de rua, porque eles, na maioria das vezes, são pessoas que tiveram profissão, que tiveram posições sociais, não são pessoas apenas que não têm tudo bom, mas são pessoas que um dia foram alguém na vida. E hoje estão ali na sociedade, largados, e muitas das vezes gerando medo para a sociedade, mas são pessoas incapazes de fazer mal, porque na minha comunidade eu procuro tratar, eu procuro conversar, eu procuro levar cobertores na época do inverno, jantares, almoço, nunca levei, não tive tempo, mas jantas já levei, eu e meu filho, meu marido, e eu fico muito triste com essa situação em Nova Friburgo, porque eu acho que deveria dar uma atenção mais especial a eles. Ainda quero ressaltar que qualquer um de nós podemos vir a ser um morador de rua. Basta perder o emprego, a família não ajudar, preste atenção nesses moradores de rua, ajude, movimente, faça alguma coisa, porque amanhã pode ser você estar lá. Música Todos me conhecem, eu sou o Pedro Osmar, eu acho que deveria haver um projeto por parte das autoridades, que seja digno de solucionar esse problema. Ninguém mora na rua por querer morar na rua. Ninguém mora debaixo de um viaduto por livre espontânea vontade. Essa produção tem um problema social muito grave. O município de Nova Friburgo tem mais carinho com esse pessoal, limpar a nossa praça, Presidente Vávio, ver aquele pessoal que dorme ali à noite e fica avagar pelas madrugadas da nossa cidade. É recolher, vem da outra cidade que eles vêm para devolver as cidades que eles vêm, para retornar para os pedidos da cidade deles. Eu acho que é fundamental que realmente os poderes públicos tomem uma providência, no sentido de não deixar que aumente e campeie esse tipo de habitação irregular, de ocupação do espaço público por essas pessoas que se encontram abandonadas desses locais espalhados por Nova Friburgo. Música Esperamos que o poder público possa mudar, dando uma vida digna a todos nesse local. Lembramos ao telespectador que nosso telefone é 2522 9058. Anote nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Música 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 Música